E aí, galera, a PS4 Mania é a loja patrocinadora do canal, eles oferecem aluguéis de jogos PS4 e mídia digital. Eu recomendo, o WhatsApp deles tá na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Mais um vídeo de gameplay, formei o time aqui pra gente fazer uma partida, coloquei aqui o Cacilhas no gol, a gente vai evoluir ele hoje, vamos tentar colocar ele no nível máximo pra gente fazer o gameplay com o Goleiro Legend, que a gente tirou a Iconic Moment lá no empresário do Real Madrid. Galera, quem puder já deixar aqui o like, se inscrever no canal, quem quiser participar da Liga Strikers, Master Liga Online do PS4, vou deixar o link aí na descrição no primeiro comentário, quem for inscrito aqui do canal tem um desconto pra entrar na Liga lá. Muito obrigado aí pra galera que já tá entrando, isso ajuda demais, vocês vão curtir bastante e ainda vão estar ajudando o canal, porque a gente fez essa parceria aí com a Liga Strikers, o pessoal lá é muito sério. Galera, vamos pra sala de treinamento, já vamos dar uma melhorada aqui nas habilidades do Cacilhas, aí a gente procura um adversário pra fazer a nossa gameplay. Eu vou ordenar aqui pro time atual, crescente. Aí tá aqui o Cacilhas, nível 1 barra 23, eu tô com vários goleiros transformados em preparador, inclusive alguns bola preta, aí eu vou explicar porquê. Aqui por exemplo, o Leno e o Chesney, são dois goleiros bola preta. Eu tenho o Leno, versão de destaque no máximo, e eu tenho o Chesney, versão de destaque no máximo. Aí eu não preciso dos jogadores bola preta, que não dá pra evoluir as versões de destaque deles mais. Lembrando, aqui o Buffon, eu já tenho ele no nível máximo, esse aqui eu tirei novamente, eu não tô transformando meu Buffon em preparador, eu tô transformando um Buffon repetido aqui em preparador. O Buffon que eu tenho no máximo eu continuo guardando, que respeito demais, é uma lenda, né? Tomara que se aposente logo pra gente poder jogar com a versão lenda dele. Mas, tipo assim, o cara tá com 42 anos e tá catando muito. Provavelmente tá longe da aposentadoria ainda. Final da Copa da Itália, o cara catou demais, o Napoli foi campeão nos pênaltis, mas se não fosse o Buffon, o Napoli seria campeão no jogo por uns 2, 3, até mais. O Buffon catou demais. Aqui vários goleiros, segundo o sistema o Castelo já vai ali pro nível 19. Aí vamos torcer pra multiplicar, mas qualquer coisa a gente completa aqui com preparadores especiais pra ele chegar no nível 23, que é o máximo. Vamos torcer pra dar aquela bugada. 100.000 XP, 100.800 mais ou menos. O Castilas já pulou pro over 94, bugou pra caramba. Creio que vai chegar no máximo. O talento de goleiro dele já tá 99, reflexo foi pra 99, alcance foi pra 99. Firmeza tá 94 e aumentando. Ele já tá no nível 19, sobrou quase 40.000 ali XP. 21, 22, vamos ver se ele vai pro máximo. Nossa mano, foi praticamente certo. Não sobrou praticamente nada ali de XP. Impulsão 96, contato físico 93, resistência 81. Firmeza de goleiro ficou em 95, afastamento de bola 92. E o restante das habilidades de goleiro tudo no 99. O pessoal fala, o Castilas não tem muita altura, mas ele é bugado demais. Tomara que seja bugado mesmo e tomara que a gente não precise utilizar ele muito na partida. Tomara que a gente ataque mais que o adversário. Mas se precisar de um goleiro, tomara que o Castilas pegue bem. Aproveitar que ele tá avaliação B. Aqui o Varane não é legend, mas tá avaliação B também, que a Konami já voltou com as avaliações. Aqui no banco a gente tem o Neymar, o Barrios, o Mbappé, o Dudu. Aqui o Badia Chaga. Aqui o Lucas Hernandes tá avaliação D. Eu não tinha reparado. Vamos trocar aqui pra um outro zagueiro. Eu praticamente não uso esse Van Dijk aqui. Tá no 97. Vamos deixar ele aqui, qualquer coisa a gente utiliza dependendo das setas. No mais é isso aí, vambora lá procurar o adversário pra gente fazer a nossa gameplay. Galera, eu já tava me esquecendo aqui da gente trocar o uniforme pro uniforme do Real Madrid. Pro Castilas ter um aumento de over. Depois eu vou upar o Guti também. Aí a gente joga com o Guti, com o Castilas, com o uniforme do Real Madrid, que aí vai aumentar o over dos dois. Vamos procurar aqui, Liga Santander. Real Madrid. Uniforme já colocado, vamos lá. Conferir aqui como é que ficou o over do Castilas. Ele subiu aqui do over 94 pro 95. Vamos conferir aqui os detalhes do jogador. Aumentou um over só. Ali a firmeza de goleiro foi pra 97. Afastamento de bola do goleiro foi pra 94. As outras habilidades de goleiro já tava 99. Impulsão foi pra 98. Contato físico foi pra 95. Vamos lá procurar o adversário. Que aí a gente já faz a nossa gameplay. Adversário encontrado. O cara joga com o layout do Manchester United. Meet of Paz. Hashtag Renan. Ele tem o testag. Varane, Sérgio Ramos, Jorge Albu, Kimmich. Patrick Verratton, Crosses, Coles. Lionel Messi, Lukaku, CR7. Tá com o Timarço. Além do banco ele tem o Piquet, Skriner 96. Vidal, Maradona, Brozovic, Ben Eder. Mbappé 97. Tá com o Timarço. Aqui a gente tá com o Eder Militão setinha pra baixo. Vou colocar aqui o Badrashail. Aqui o Zinhelinski. Vem que setinha pra baixo também. Ixi, agora ficou complicado aqui. Quem que eu vou colocar no lugar do Zinhelinski? Colocar o Barros mesmo. Foda que o Barros joga mais de volante, né? De meia de ligação ele fica 84. Mas vou deixar pra ver. Qualquer coisa a gente faz a substituição depois. Aqui instruções avançadas. Defensivo não vir a errar. Pivô contra-ataque no CR7. E defesa recuada pra não ficar deixando muito espaço pra lançar a meta. Qualquer coisa a gente vai mudando depois aí também conforme o andamento da partida. Bora pro jogo. Partida em casa. Partida no Santiago Bernabeu. Vamos pra cima. Vamos torcer pra partida ser lisa. Independente do resultado, né? Derrota, empate, vitória. O importante é tentar se divertir e torcer pra partida ser bacana. Olha o Cristiano Ronaldo deixou no Barros. Vem errar com ela. Rummenigge. O Ronaldinho já tava tentando lá no CR7. Mas o Rummenigge tava em posição de impedimento. Ronaldinho na cobrança. Ah, mano. Espaço ali pro Barros. Ele cabeceou pro alto. Ele tem boas habilidades de cabeçada. Barros na marcação. Não conseguiu ficar com ela. Cristiano Ronaldo. Nossa, mano. Jogo todo bugado. Era pro adversário fazer um gol agora. O jogador dele deixou a bola bater na cabeça, eu acho. Olha o Cristiano Ronaldo pro Rummenigge. Nossa Senhora. Olha esse passe do Rummenigge, mano. Pelo amor de Deus. Passe pornográfico. 1x0 pra gente. Jogadaço do Rummenigge. Não precisa pensar muito sobre as coisas. Só coloca o seu pé. E isso foi um bom exemplo. Um bom contato. E o jogador tinha muito pouca chance. Olha o Verra deixou no Cantê. Cantê pro Verra. Lá em cima no Barros. CR7. Meu Deus do céu. Olha onde o CR7 meteu essa bola, mano. Quando coloca o CR7 com a camisa do Real Madrid, ele começa a fazer essas coisas. Olha onde ele meteu essa bola, mano. Primeiro foi o Rummenigge, aquele passe de calcanhar, que pintou até meu olho aqui. E agora o CR7 meteu colocada forte lá na gaveta, sem chance pro goleirão. Jogadaço. Vamos continuar atacando. Eu não tenho essas bestagens de ficar defendendo pra ganhar ponta. Eu não sei pra que servem esses pontos. Deve ser pra algum campeonato que eu não conheço. Olha, o Verra no meio. Barros na roubada. Deixou no Ronaldinho. Opa! Ronaldinho deu corte ali no Piquet. Acabou tomando a pancada. Bateu essa bola com curva com o Ronaldinho. Nossa senhora! Hoje a gente tá com sorte, mano. Hoje a gente tá com sorte. 3x0, 3 golaços. Eu achei que essa bola ia acabar pegando a trava ou indo pra fora, que a gente bateu muito aberto. Mas a curva do Ronaldinho é muito boa, mano. Olha o Mbappé, muito sangue frio ali na frente do Cacilhos, golaço do adversário. Mas vacilo nosso lá na frente, né? Isso aí não dá pra reclamar muito, não. Achei que o juizão já ia acabar. Acho que dava até tempo da gente atacar mais um. Mas tá beleza. 3x1 no primeiro tempo. A gente chegou 5x4 chutes no gol. A adversária chegou uma vez, fez um gol. Muito sangue frio dele na frente ali com o Mbappé. Vamos conferir a resistência da galera. Rummenigge muito cansado. Vou colocar aqui o Dudu de segundo atacante. Ele pegou o V92. Mas porque o Rummenigge tá cansado. O Rummenigge jogou muito. Mas no segundo tempo, vou deixar o Dudu jogar. Aproveitar que nossos lances tão dando certo. Eu gosto muito da gameplay do Dudu. Dudu versão destaque. Teve alguém que me perguntou. Ramon, meu Dudu versão destaque é 94. O seu é 93. Provavelmente esse que pega 94 é aquele MVP do Brasileirão. A cartinha azul e tal. É um pouquinho mais bugado do que esse. Mas essa questão de overall também tem horas que o pessoal fica cismado demais. Ah, meu Mbappé é 100. Ah não, o meu é 101. Isso aí não faz diferença nenhuma, mano. Isso aí é pra Konami vender moedas. Simplesmente pra isso. Eu mesmo coloco vários jogadores prata aqui no time. Quando a partida não tá estranha, mano. Jogador prata, jogador ouro. Rente pra caramba. Cristiano Ronaldo tentou fazer uma graça ali. Ficou sem ela. Ah, como é que o cross passou ali, mano. Olha o Cacilhas. Defesaça ali do Cacilhas. O chute do Cristiano Ronaldo foi muito forte. Ia lá na gaveta. Nosso goleirão, Iconic Moment, salvou. Olha o Vieira de cabeça. Cacilhas acompanhou ali, deixou ela sair. A gente começou amassando no primeiro tempo. Agora o jogo tá bem equilibrado. Olha, eu vi errado. Deixou no CR7. Barros. Tá belinho ali. Nossa, mano. É o que eu falo. Tem dia que vai dar tudo certo. Essa bola não era pra ser gol, mano. Bola alta. CR7 de chuta, de canhota, de primeira. Geralmente tem jogadas que são mais prováveis de sair gol que eu erro. E essa aí que não é muito provável. Tá entrando. Hoje tá... Nada dando certo pro adversário. Tudo dando certo pra gente. Aí vai complicar muito pra ele. Agora sobrou pro Mbappé também, bate-rebate. Dois gols já do Mbappé. Mas aquele do CR7 que ia lá na gaveta, o Cacilhas salvou. Excelente defesa. Os outros não tinha muito o que ele fazer, né? Bobeada da zaga. Olha o Kanté, já driblou o primeiro. Driblou o segundo. Meu Deus do céu. O Kanté fez uma miséria ali no campo. E falou pro CR7, faz mais um, meu amigo. Faz mais um, que hoje é seu dia. Olha o Vieira tropeçando na bola. Olha o CR7, matou no peito. Tá com ela. Deixou no Ronaldinho no meio de três. Tá com ela ainda, protegeu bem. Vieira, deixou no Kanté. Vieira, na tesoura ali. Dudu tentou a graça ali, meteu entre as pernas do zagueiro, mas o Tromba Tromba prevaleceu. Chance de parar. Olha o Varane. É, já tá na hora da gente fazer umas substituições. Tá começando o Tromba Tromba, o pessoal já tá cansado. Olha o Dudu pro CR7. Bolão ali pro Barros. Barros tá correndo o jogo todo, mano. E aqui é o Cristiano Ronaldo, faz o gol. O Barros deixou o Skolz no chão. Olha o Dudu, deixou mais um no chão. Kanté com ela. Só faltava o Kanté fazer gol também. Vamos aproveitar pra fazer umas substituições, o pessoal já tá cansado. 81 minutos. Vamos tirar aqui o Ronaldinho, colocar o Mbappé. Colocar aqui o Batistuta no lugar do CR7. Colocar aqui o Van Dijk no lugar do Koulibaly. Os outros jogadores que eu... Ah não, eu já fiz as substituições, né? Falta só dois. Vamos puxar o Koulibaly aqui pra direita, então, que ele já tá cansado. Pode achar. E o Koulibaly deixou no Varane. Ferrar girou bem. Na hora do passe, ele acabou perdendo pro Mbappé. Nossa, mano. Mbappé e Cacilas, o Mbappé bateu pra fora. Hoje não é o dia do adversário. Barros, mais uma roubada. Ó, o Batistuta tava de costas, mano. Jogada bem trabalhada ali, mas no último passo a gente tentou lançar o Dudu. Acabou falhando. Tentamos mais uma tabelinha ali. O meio de campo já tava... A entrada da área ali já tava um pouquinho congestionada. 5x2 pra gente. Partido não favoreceu o adversário. O cara deu muitos lances que eram pra ele ter feito gol. No mínimo dois gols ali a mais ele poderia ter feito. A gente chegou 10x, 7x no gol. 57% de posse de bola. O cara chegou 6x, 3x no gol. Esse último do Mbappé. Geralmente o Mbappé faz. Cristiano Ronaldo nota 8,5. Jogou demais. Muito bugado. Aquele gol dele com a canhota. Vou te contar. E o Cristiano Ronaldo do adversário meteu uma canhotinha com excelente força na gaveta. Mas o Cacilas tava lá pra espalmar. Excelente defesa do Cacilas. Ah, eu tô voltando um pouquinho a pontuação. Tô com 933. Esses dias eu tava com 970 e poucos. E meu recorde é 1.009. Eu cheguei em 1.009 pontos. Depois não consegui aumentar mais. Mas igual eu falo pra vocês. Não é prioridade também. Esse tipo de partida aqui é bacana. A gente conseguiu tocar. Conseguiu fazer uns golaços. Mas mesmo assim. Algumas jogadas bugadas. As águas esquecendo bola. O jogador trombando. E algumas jogadas também. Que você vê que o sistema tá favorecendo um lado. Tá atrapalhando outro. Meu adversário, por exemplo. Era pra ter feito no mínimo mais um gol. Porém a partida tava bem estranha pro lado dele. E ele caiu de 804 pra 795. Galera, no mais é isso aí. Quem puder já se inscrever no canal. Deixar aquele like. Ativar o sininho aí das notificações. E quem for do PS4. Dá uma conferida no link aí. Na descrição. No primeiro comentário do vídeo. League Strike. As Master League Online pro PS4. Recomendo demais. E quem é inscrito aqui do canal. Tem desconto especial lá pra participar. Muito obrigado por tudo. Falou. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí